Viva em paz, vive em paz na alma, o tempo virá e as flores vão florescer sozinhas. Comprometer a paz é um preço caro demais a se pagar por algo, e é mesmo. Nada pode valer este preço, nenhuma energia é preservada, nenhum sorriso se mantém se a paz interior deixar de existir. Não foi à toa que Platão declarou que a paz do coração é o paraíso dos homens. Não se pode descansar, nem ter tranquilidade se não há paz dentro de nós. Não há sequer a possibilidade de amar, se o coração não se encontra em estado de paz. Assim como a saúde é valiosa para o corpo, a paz na alma é um bem extremamente precioso.